Música Olha o nosso bonde, chegando com paz bandida Jogando o corpo uma no pé, a carmeca numa captiva E a loura morena também é ruim vinha, vê com a gente que é vida Porque esse é o dia a dia da nossa festinha com várias bebidas Então, nós pega o Xandão, vem tudo que ela quer Todãozão de ouro e uma santa fé Vem a da DC, com a RU Mas se quer que o corpo venha dar com machismo Então, nós pega o Xandão e a blusa da luz Então, as ovinhas já se impressionam, pega a taça e cultição Então, nós pega o Xandão e a blusa da luz Então, as ovinhas já se impressionam, pega a taça e cultição É que é tudo envolvente, chama as menina pra deixar louquinha Porque a gente tá se divertindo com aqueles sonsão daquele tinta Então, as ovinhas já se impressionam, pega a taça e cultição Então, nós pega o Xandão e a blusa da luz Então, as ovinhas já se impressionam, pega a taça e cultição Então, nós pega o Xandão e a blusa da luz Então, as ovinhas já se impressionam, pega a taça e cultição Então, as ovinhas já se impressionam, pega a taça e cultição Então, as ovinhas já se impressionam, pega o Xandão e a blusa da luz